Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. O amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando? Sofrendo, gemendo, com fardo, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Por favor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do id, do mestre amado? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Irmão, você lembra do id, do mestre amado? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Irmão, o amor, zelando e às vezes chorando. Irmão, o amor, zelando e às vezes chorando. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma